Qual que foi as parcerias do recorde antigo? Foi um 4-5-2-3-7-9-3. E agora foi um 4-5-2-3-7-7-4. É, 100 metros. Só que nessa puxada o carro... Só que tem um detalhe, parece que tu aí meio que cavacou, né? Sabe o que é cavaco, né? Não. É quando o avião pode cair, cara. Pede combustível e tal, erra alguma coisa e tal. Ah, esse é o Maia. Esse é o Maia, então. Nessa puxada do recorde, eu não sei o que aconteceu, que eu deixei o alto bater no limitador em segunda. Pra quem não sabe, tá? O pessoal do Nordeste, de São Paulo, alto é carro. Os gaúchos falam alto. Ah, às vezes, é. É, às vezes. É, então... Deu nos cortes da segunda. E berrou a beagem de terceira. Na puxada do recorde. Na puxada do recorde. Tu botar o vídeo ali, escutar o vídeo, tu vai ver que ele é terceira lá, ele berrou lá pra cima. E agora, sabe que patinar de terceira não vira recorde? E aí, Saurão? E se você iria do toacho amanhã? É? E o... Segurar no corte de segunda, será que também é o que vira recorde? É que o Maia é inovador. É tão rápido. E é inovador. Mas tu não viu o shift? Ou tu viu e não... Ah, isso é outra polêmica. Não faz pergunta difícil. Não, falando assim, tu vê o shift? Tu troca no shift ou tu troca no barulho do motor? Troca no shift. A gente tá vendo o recorde, inclusive, aí, ó. Foi com o Paulo Moura, outro cuiabano, né? Preparado pela equipe Jex. O carro lança muito na saída. Dá pra ver que ele lança, sim. Sabe o que eu observo quando eu tô narrando? Eu fico observando o carro levantado, né? Ó. Trocou ele não... Nenhuma vez ele pode ver que ele baixa a frente, ó. E passou rápido, né, cara? Hoje vocês da Import tem os dois títulos, né? Tem, além de ser o recorde mais baixo do Brasil, aí o tempo mais baixo do Brasil e também o tempo mais rápido em velocidade, né? Com o Portante Olo, que tava ali atrás esperando. Velocidade do Portante Olo. É outro que promete. É, mas tu acha que baixa o recorde do... Pode baixar o recorde do Maia? Com certeza. Eu acho que sim, cara. Eu acho que ele sim. E o próprio Maia é baixo. Eu acho que o Maia consegue andar mais rápido. E o Portante Olo também. E esse carro... Cara, é uma novela esse carro. Uma novela mesmo. Esse carro faz mais de um ano e meio sofrendo com esse carro. Tudo que tu possa imaginar. E... Em que sentido, William? O sofrimento assim? Cara, problema de... Alguns problemas de câmbio. Tive problema de embreagem. De não conseguir acertar a embreagem do carro. Depois tive alguns problemas de cabeçote no carro. Foi várias coisinhas que foram acontecendo e o carro nunca encaixou. O carro não saía. Não saía nunca. Não conseguia fazer o carro pular. E... E aí... Com o tempo... Teve momentos, cara. Que eu te juro que eu pensei em desistir do carro. De tanto que eu sofri nesse carro. E... Só que eu tenho que parabenizar totalmente o Roberto, cara. Ele nunca, nunca deixou eu desistir. Nunca. Ele sempre foi um cara que acreditou demais. Eu acho que muitos no lugar dele tinham desistido. Eu escutei, assim como tu falou antes, eu escutei muita besteira disso aí. Então, isso eu ia te pedir. Muita, cara. Eu escutei muita bobagem. Os caras falando coisa dele. Os caras não conhecem esse cara. Esse cara tem um coração gigante. É um baita, cara. É um baita parceiro de equipe. É um irmão. É... Se tem um cara aqui na arrancada que é meu irmão hoje, é esse cara aí. E... O ano passado, eu tive uma quebra de virabrequim nesse carro. É... Eu quebrei um bloco, montei o motor todo. E a gente foi pra um treino no Veloparque e a gente quebrou o virabrequim do carro. No treino. Partiu ao meio. Ali me deu um desespero, assim, sabe? Eu disse, meu Deus, cara, não tem fim. Não tem fim. E ele... Eu conversei com ele, fiz uma reunião com ele. E ele, cara, calma. Calma. Arruma. Arruma e a gente vai de novo. A gente vai virar. E assim a gente foi, foi, foi. Então... É... É muito, muito bom o que aconteceu com ele. A gente ter virado esse recorde. A gente ter baixado mais. O Maia, ele tem estrela, ele voa. Ele é aquele cara que chama pra ele a responsabilidade. Mas o bebê, assim, me tirou uma tonelada de cima, velho. E dele também. Porque ele é um baita cara. Ele é um baita piloto. Ele sabe quando ele erra. E ele entende quando a gente pede as coisas pra ele. Ele é um cara que absorve, entendeu? E só que tava... Nada tava conspirando a favor dele, entendeu? Não era problema meu e dele. Ele era uma coisa que tava ali. E graças a Deus eu tenho certeza que agora limpou, meu. Porque o carro tem essa passada de 5.5 e tem mais umas 3, 4 passadas de 5.6. Uma atrás da outra. 235 por hora, 230, 229. Constante, né? Não. É um... O carro é um míssil. No festival ele já tinha desencantado, né? É. O festival do Lopar. O carro passou de 3,8 e 41. E saiu de 5,7 e 70 a 235. 5,7 e 70. 5,5 e 70. Desculpa. 5,5 e 70 a 235 por hora. Se ele passa na parcial do Maia, de 3,7 e 74, ele sai de 5,5 duro ou de 5,4. Tu acha que tá rolando uma enquete, inclusive, aí? Você que tá na enquete aí. Vamos aproveitar, então. 5,5 baixo. 5,4, 50. E 5,4, 0. 5,40. Tá? Podem votar aí que daqui a pouco a gente vai ver o resultado dessa enquete aí pra ver aonde chega a Turbo Alight. Como é que é a pré-prova de vocês? Entendeu? Do recorde, assim. Vocês comentaram o que na oficina? Como é que é vocês na oficina? Como é que é você e o seu concorrente? Você acha um concorrente de Portantiolo? Como é que você se... Não, bem pelo contrário. Porque quando o Portantiolo virou o 5,5, eu perdi a voz, eu tava com voz, comemorando com ele no final, porque ele não tinha visto também. Mas dentro do carro, antes de se largar, gritando, né? Se tem um cara que comemorou o tempo que o Portantiolo virou, foi o Maia. Foi o Maia. Cara, por quê? Porque eu me achei na vantagem, quando eu fui pro William lá, o Portantiolo já tinha desenvolvido, junto com o William, a categoria de Terralight. Então eu cheguei lá e comecei a me destacar. Em nenhum momento o Roberto falou alguma coisa ou ficou de base com alguma coisa, sempre lá. A hora que eu virei o tempo, ele tava junto. A hora que eu bati o recorde, junto também. Então, bah, isso aí eu queria que chegasse o momento dele, tá entendendo? E chegou. Ah, ele merece, cara. Ele merece. Ele merece mesmo. Ele é um cara... Quem não conhece, quem fala mal dele, é porque não conhece esse cara. Ele tem um coração gigante, mas ele é um cara... Ele pode fazer de tudo pra te ajudar. Tudo, 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 tudo. Eu tenho certeza. Então ele era um cara que merecia muito. Ele já andava forte de força livre, cara. Ele andou muito tempo ali, antes de a gente parar o carro. Ah, Colibri. Entrega o carro, pelo amor de Deus. Eu preciso andar. Tamo esperando. Três anos com o carro, quase. Pelo amor de Deus, me entrega o chassi do carro. Cara, ele já andava forte de força livre. E ele andava bem. Então eu sabia que ele ia virar. Isso que era questão de tempo. Como eu te falei, não era problema dele, nada. E um pouco tempo atrás... Alguém falou que era problema dele? Cara, muita gente falava besteira. Ah, ele não toca. Ele fica nervoso. Cara, não era. Eu andei no carro. Eu andei no carro. E o carro realmente tinha uns defeitos, entendeu? O carro tinha uns defeitos. O carro se mostrava muito bom, que seria muito rápido, mas o carro tinha uns defeitos que eu tive que vir curando. O ano passado, cara, depois de uma prova, eu fui pra oficina e eu desmontei todo aquele carro. Todo. Botei tudo que tu possa imaginar. Eu deixei só a carroceria do carro e vim montando o carro todo de novo. Porque eu disse... Tentar achar... Porque eu disse... Cara, não é possível, velho. Não é possível. E aí foi. 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 E até o momento que a gente começou a brigar somente com a embreagem. Entendeu? Aí a gente começou... Não, agora é a embreagem. Aí foi. Foi, foi. E aí agora nessa prova a gente conseguiu acertar a embreagem do carro. E dá pra melhorar. Não dá pra melhorar. Certo que dá. Cara, porque desmontar todo um carro pra tu tentar achar o problema é uma missão, né? E aí? Mas é só... É dedicação, Jackson. Dedicação. Mas como é que fica o Del Turner nesse caso dele desmontando tudo? Como é que fica a tua cabeça na turnagem? É equipe, Jackson. É equipe, entendeu? Meu, eu e o Sra, a gente conversa muito, cara. Cara, eu sou o cara que eu aperto os botões do computador, gravo o mapa, mas nenhuma decisão, isso aí não é só com o William, é com todos que eu trabalho, com quem eu trabalho, tá? Não é uma decisão minha. Óbvio, tem momentos que eu... Não, cara, vamos fazer isso aqui que eu tenho certeza, cara. Tá? Mas isso aí é exceção. Todo trabalho é baseado em parceria, em colaboração. Cara, o que que tu acha aqui, ô meu, olha só? Fez aqui, ô meu, vamos assim, vamos assado. Entendeu? É colaboração e confiança. Então, quando eu tô fazendo alguma modificação no mapa do carro, alguma coisa, não sou só eu. É a equipe toda. Entendeu? E não é demagogia. Entendeu? Não é demagogia. Todo mundo conversa, todo mundo observa, entendeu? E eu acho que eu faço o que eu faço justamente porque eu consigo reunir essas informações, entendeu? E transformar em uma linha de trabalho, entendeu? Vamos fazer aqui, vamos liberar saída, vamos prender um pouco, vamos botar uma expressão aqui, vamos tirar, entendeu? Apesar que tirar nunca, né? Não. Não. Sempre pra... Sempre mais. Mais. Não, brincadeiras à parte. Se tem que tirar porque a pista não tava legal. Não, não mexe, não mexe que a pista tá legal. Brincadeiras à parte. Então, cara, eu me sinto tão responsável pelas conquistas do Maia, do Portantiolo, como o William, como o próprio Maia, como o próprio Portantiolo.